O céu tão grande, o céu e a banda de nuvens que passam ligeiras Pra onde elas vão? Ah, eu não sei, não sei E o vento que fala nas folhas, contando as histórias que são de ninguém Mas que são minhas e de você também Ai, din-di, se soubesse o bem que eu te quero O mundo seria din-di, tudo din-di, lindo din-di Ai, din-di, se um dia você for embora Me leva contigo, din-di, fica, din-di, olha, din-di E as águas deste rio, onde vão? Eu não sei A minha vida inteira Esperei, esperei por você Din-di, que é a coisa mais linda que existe E você não existe Din-di, olha, din-di, adivinha Din-di, deixa, din-di, que eu te adore Din-di, din-di Din-di, ed-di, adivinha